Muito bom dia a todos vocês! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu vim fazer esse vídeo para falar que eu estou muito bem, graças a Deus e graças a todos vocês daqui do meu canal que se importam comigo, que gostam de mim e que fizeram as suas orações por mim. Então, este vídeo aqui é para eu agradecer a Deus primeiramente e agradecer a todos vocês. Eu vou explicar o que eu tive, qual foi o problema de saúde e que graças a Deus foi resolvido. Então, gente, para quem está chegando agora, recentemente no meu canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, todas, que é aquele sininho pretinho. Deixe esse like no vídeo, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com você, com uma pessoa da sua família, com uma vizinha, um vizinho. E isso acontece com homens e com mulheres, tá? Então, é até bom eu passar para vocês aqui o que aconteceu, para se acontecer alguma coisa parecida, você já estará por dentro, né? É até muito bom a gente ter informações diferentes. Gente, olha, aconteceram várias coisas, né? Que eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Tudo começou, isso tem quase uns dois meses, apareceu uma mancha estranha no meu seio. Mas não coçava, não ardia, não doía, só tinha uma bolinha que parecia uma espinha, né? E sabe que a mente da gente é complicada, né, gente? A mente da gente vai longe, principalmente quando a pessoa é uma pessoa mais preocupada, mais ansiosa, mais nervosa, né? E como quem acompanha meu canal já faz um tempo sabe, isso tem coisa de mais ou menos quase um ano. Teve uma pessoa que me desejou um câncer, ou de seio ou de estômago. É, gente, pode ter certeza que tem muita gente ruim pelo esse mundão de meu Deus afora aí, né? E aí, isso fica no subconsciente da gente. Embora esse tipo de pessoa a gente não pode nem lembrar que existe, mas fica no subconsciente. Quando apareceu essa manchinha no meu seio, eu comecei a fazer busca no Google. Gente, busca no Google, larga a gente louco, viu? E eu descobri que problema no seio não é só caroço, como todo mundo imagina, né? Mancha, deformidade no formato, no tamanho, tem um monte de problemas no seio que não é só caroço. Bom, como já estava na época de eu ir no ginecologista fazer os exames de rotina, eu consegui um encaixe, graças a Deus fui. Só que eu passei uma pomada naquela mancha, achando que era tipo assim, ou uma espinha, ou uma picada de inseto, né? Porque às vezes a gente pendura as roupas íntimas no varal e senta algum bicho, isso já aconteceu, né? E algum, sei lá, alguma coisinha. E aí eu passei um tipo de pomada nessa mancha e mascarou o problema. Mas como ela não coçava, não ardia, não doía, o meu ginecologista ficou em dúvida. Mas ele pediu mamografia, ultrassom e graças a Deus, gente, não tenho nada. A única coisa que eu pensava antes de fazer esses exames e antes de receber os resultados, era que aquela pessoa que me roubou a praga, não ia vencer. Porque Deus é muito melhor, muito maior do que tudo e sempre o bem vence o mal. Então eu orava muito, pedia muito pra Deus que aquela praga daquela pessoa não pegasse em mim. E graças a bom Deus não pegou, né? Deus se incumbirá de fazer a justiça divina pra essa pessoa, né? Porque vocês sabem que existe a lei do retorno. O que a gente deseja de mal pros outros, volta pra gente ou pra alguém da nossa família. Acontece sim, existe a lei do retorno. Então, gente, bom, problema no seio resolvido graças a Deus, né? Não deu nada. Aí, essa mancha voltou, né? Só que voltou depois de 15 dias com uma dor aqui bem no meio, bem aqui dentro na costela aqui, né? Gente, eu entrei em pânico com aquela dor no meio do peito, bem no meio assim. Eu respirava fundo, doía. Eu deitava, doía. E eu erguia este braço aqui, doía. Aí eu achei que era uma dor muscular. Porque às vezes a gente carrega uma coisa pesada aí, né? Tomei um remédio pra dor muscular e não passou. Gente, olha, dor no peito, quanta coisa pode ser? Só que até então, não tinha ficado prontos os resultados da mamografia e do ultrassom. Aí você encasqueta e fica pensando mil e uma coisas. Gente, dor no peito, olha só quanta coisa pode ser. Poderia ser dor muscular, poderia ser um problema no seio, poderia ser coração, poderia ser pulmão, né? Gente, quanta coisa pode ser uma dor no peito. E parecia que estava enterrando uma faca assim. Gente, sabe até o que eu pensei? Porque nessas horas a gente pensa de tudo, né gente? Eu falei assim, se alguém estiver fazendo um voodoo comigo, espetando a agulhinha num bonequinho meu, não vai conseguir, não vai. O mal não vai me atingir, porque eu tenho Deus junto comigo. Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza. Se alguém estiver fazendo um voodoozinho lá, espetando a agulhinha, não vai conseguir. É gente, infelizmente existe todos os tipos de pessoa nesse mundão de meu Deus que eu acabei de falar, né? Nós sabemos que existe. Bom, gente, olha, fui no pronto-socorro, tirei radiografia, né? Fiz eletro, não deu nada. Mas a médica do pronto-socorro, quando eu falei da mancha, olha só, a médica me atendeu muitíssimo bem e depois conversando, não tinha ninguém no pronto-socorro, porque estava todo mundo com medo do vírus. Então ninguém está indo no hospital, coisa que normalmente a gente vai no pronto-socorro é aquela fila quilométrica, né? Gente, a médica, ela segue o meu canal de vez em quando, quando dá tempo? É doutora, acho que é Prétios. Uma coisa assim, ela não é brasileira. Olha, um beijo se a senhora estiver assistindo o meu vídeo. Gente, ela me atendeu muitíssimo bem, graças a Deus. Não deu nada no pulmão, não deu nada no coração, mas ela falou que tinha um negocinho no meu eletro, né? E deu remédio para a dor e não passou. Quando eu falei da manchinha para ela, gente, olha só que importante que muita gente não consegue ser diagnosticada corretamente. Ou porque tem vergonha de falar da mancha, dependendo do lugar que é a mancha, né? Ou porque não percebe, às vezes, que tem uma mancha. Eu comentei com ela da mancha e ela disse que eu era a quarta pessoa que estava indo aquele dia no pronto-socorro com uma mancha e dor. Gente, sabe o que ela me falou? Que a minha mancha, como ela estava bem clarinha, não dava para ter certeza. Mas ela me disse que poderia ser herpes oster. Só que olha que interessante. Quando apareceu a mancha no começo, ela não doía, não coçava e não ardia. E geralmente a herpes, quando aparece, ela aparece já com a dor. E a dor, gente, é tremenda, tá? Então, eu acabei conseguindo também, como ela falou que no meu eletro deu alguma coisinha e eu com aquela dor no peito, eu consegui um encaixe com a minha cardiologista, a doutora Cristina. Um grande beijo, doutora Cristina. E ela pediu um mundaréu de exames, um monte de exames, gente. Fiz todos, mas vocês sabem que demora, né? Você vai fazer um, depois vai fazer o outro. Então, ela fez o eletro, né? E parece que deu alguma coisinha. Gente, fiquei preocupada. E ela viu a mancha e falou, é a herpes, herpes oster. Todo mundo que teve catapora pode desenvolver em algum dia da sua vida, como pode não, desenvolver a herpes oster. E a herpes, aparece uma mancha e essa herpes, ela pega um, tipo assim, um feche de nervos, né? Então, como deu a mancha no seio, ela pegou o feche de nervos que passava aqui no meio do peito. Então, gente, olha, ela receitou remédio pra mim, né? Ficou caro, bem caro. E a gente tem que tomar uma dose meio cavalar do remédio. É bom o médico prescrever, tá? Ficou bem caro, gente. Gente, a vitamina B, B de bola, que é pra fortalecer os nervos, que é onde a herpes atingiu. Mais de 100 reais. O remédio da herpes, gente, 400 reais. E os exames não ficavam prontos. E aí, além do eletro, ela me pediu um ecocardiograma. Gente, eu nunca tinha feito um eco, né? É um exame simples, mas é mais aprofundado pra saber do coração. E aí, você começa a pensar mil e uma coisas. Com mais todos os acontecimentos que andam tendo, que a gente anda acompanhando desse vírus, né? Pediu um monte de exame de sangue e aquilo, gente, foi assim. Eu acabei indo em dois médicos, né? Mais um pronto-socorro. E os médicos pediram os seus exames. E nesse meio tempo, eu fui fazendo, né? Pegando o resultado e ainda não tinha ido nos médicos. E aquilo, você vai pensando, 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 pensando e orando, e orando. Pedindo muito pra Deus. Pra me dar saúde e sabedoria, gente. Então, o que eu venho agradecer aqui hoje é a todos que oraram pros dois S's que eu peço muito a Deus. Saúde e sabedoria. Por quê? Gente, se eu não fizesse busca no Google, não fizesse busca sobre essa mancha, sobre herpes, eu não estaria por dentro do assunto herpes. Lógico que existem muitas informações verídicas e muitas informações que larga a gente só com a cabeça desse tamanho de preocupação. Aumenta a preocupação, né? Então, a gente tem que ter sabedoria pra tudo na vida da gente. Tudo. Bom, resumindo, eu voltei nos dois médicos. Graças a Deus, no seio não deu nada. Graças a Deus. E a vocês. E aquela dor, quando é dor de herpes, a médica me explicou que a herpes, ela dá num quadrante do corpo. Então, essa mancha é comum aparecer na barriga ou nas costas. E, quando aparece nas costas, muito médico, né? Ou a própria pessoa, acha que é dor de coluna, gente. E trata como dor de coluna e não como herpes. A herpes, você tem que tomar um remédio específico de herpes. E você tem que passar a pomada certa quando é mancha de herpes. Então, aquela herpes de boca é outro tipo de herpes, tá bom, gente? Então, gente, se aparecer alguma mancha no corpo de vocês, que nem tem gente que aparece a mancha e é como se a pessoa sentisse, assim, uma dor queimada, como se fosse uma coisa esquisita que parece que queimou, que arde, que coça, que dói. Sabe quando mistura tudo? Então, gente, se aparecer alguma mancha que tiver uma sensação diferente e esquisita, vá no médico. Mostre a mancha, tá? Se você teve catapora, pode sim manifestar como não a herpes óster. Então, principalmente nas costas, né? Que é difícil, às vezes, a gente olhar no espelho. Gente, observa. Sentiu uma coisa esquisita? Tira a blusa, vai lá, olha no espelho, pede para alguém olhar para você o que que é, porque se vai deixando, 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 a mancha fica grande, fica feia e depois não tem remédio para dor, que tire a dor da herpes, tá? Se você não tomar o remédio certinho, mas você precisa ir no médico. Então, eu vim aqui esclarecer, como, por exemplo, a sogra da minha amiga, Solange. Olha que coincidência. Ela caiu no banheiro e bateu as costas. Então, foi uma coincidência. Ela caiu no banheiro, bateu as costas e foi no médico. E como a mancha, no começo, ela não tem as bolinhas, porque a mancha de herpes tem bolinhas d'água. Tá? Às vezes são bolhas maiores, às vezes são bolinhas pequenininhas. Como ela acabou de bater, doeu, e ela foi no médico e tinha mancha, o médico achou que a mancha era da batida e estava tratando ela com dor de coluna. E não é, gente. Era a herpes, mas foi coincidência. E olha que essa mulher tomou remédio para a coluna, tomou remédio, tomou remédio e não passava aquela dor e a dor aumentando, a dor aumentando. Por quê? Porque a herpes dói, dói, mas você tem que tomar o remédio certo. Então, gente, aquela dor, graças a Deus, não era nada no seio, não era nada no pulmão, não era nada no coração, né? E... Então, a única coisa que eu estou com a imunidade baixa, então, eu estou tomando zinco, estou tomando a vitamina B, que é para fortalecer os nervos, que foi que a herpes pegou. Tomei o remédio de herpes, que é forte e caro, né? Ai, meu Deus! E agora eu tenho que aumentar a imunidade. Então, se eu tive herpes, é porque minha imunidade caiu. E com a imunidade baixa, vocês sabem que a gente pode pegar um monte de doença, inclusive esse vírus que está por aí. Então, eu estou mais do que quietinha aqui na minha casa, na chácara, né? Só vou para a cidade para estritamente o necessário, logicamente, que usando máscara, passando álcool gel na mão com frequência, né? Tomando distância, que é... A gente tomando esses três cuidados básicos já é mais do que o suficiente, não é mesmo, gente? E fiz o exame, olha só que importante também, fiz o exame da vitamina D, a D de dado, é falta de sol. Olha só, gente, eu moro numa chácara e minha vitamina D está baixa. Por quê? Como eu sempre falo para vocês, eu estou trabalhando em home office, né? E fico com a cara no computador o dia inteirinho, né? E a gente esquece que tem que tomar sol. Gente, é muito importante tomar o sol. A médica me falou 20 minutos por dia, de preferência, né? Com os braços de fora, as pernas de fora, para o sol pegar numa maior área do nosso corpo, para o corpo absorver. A vitamina D é importantíssima, né? Para aumentar a imunidade da gente, para a gente não ficar doente, tá? Então, não é só para esse vírus aí não, é para muita coisa, até para os ossos da gente. Então, eu também estou fazendo reposição de vitamina D. Entendeu, gente? E estou tomando sol, né? Agora eu tenho que tomar sol. E eu não imaginava que estava tão baixa. Então, esse vídeo aqui, além de ser para... Aí, gente, só para completar, só para completar. Aquele vídeo que eu fiz faz três semanas de como regar orquídeas no inverno. Eu pedi a oração para vocês e falei da dor no peito. E aí, como os exames ainda não tinham ficado prontos, eu não tinha ido nos médicos, e os médicos não tinham falado para mim que, graças a Deus, estava tudo certo. A gente vai encucando, 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 né? E eu acabei ficando muito nervosa, muito nervosa mesmo. Abusei um pouquinho do café, porque eu amo tomar café. Amo de paixão tomar café, gente. Então, eu abusei, fiquei muito nervosa e atacou a minha labirintite. Para completar tudo, né, gente? Para completar, para fazer aquele pacote fechado. Então, eu acabei demorando muito para responder todas as mensagens carinhosas que vocês deixaram para mim naquele vídeo. Muita gente, muita gente, graças a Deus, falando muita coisa linda, falando que estava rezando por mim, orando por mim, torcendo pela minha saúde, né? Que eu pedi naquele vídeo. Vocês me desculpem, porque eu fiquei dois dias com a crise da labirintite atacadíssima, que eu não consegui nem olhar para o celular. Tudo rodava, tudo girava, passei muito mal. Mas, como meu marido, às vezes, tem labirintite, ele tinha o remédio em casa e eu acabei tomando. Tomei cinco dias o remédio de labirintite e, graças a Deus, agora eu pude voltar e tomar o meu cafezinho, né? Lógico que bem menos, porque eu estava exagerando realmente, né? Então, eu fiquei muitos dias sem responder comentários. Eu não conseguia nem ler, porque a letrinha é muito pequenininha, gente, tá? Então, eu peço desculpas até anteontem, que eu fui responder todos os comentários daquele vídeo. Eu agradeço. Olha, agradeço muito. Ficou até parecendo que eu fiz desfeita, porque eu pedi oração de vocês. Vocês deixaram mensagens lindas lá e eu não respondi nem coraçãozinho bem, né, gente? Então, anteontem, gente, olha, eu acho que eu li e respondi entre aquele vídeo, né, que eu pedi oração de vocês e entre outros vídeos eu respondi, assim, mais de 300 comentários. E como eu falo, quando eu dou o meu coraçãozinho ou quando eu dou o coraçãozinho e respondo, é porque eu li. Enquanto eu não dou o coraçãozinho, eu não li, tá bom, gente? Então, agora eu estou atrasar os comentários para eu ler, por causa da minha labirintite. Então, gente, agora eu estou fazendo o possível para responder todos os comentários que ficaram aí sem responder, tá bom? Então, olha, gente, conforme o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o Salmo 23. Então, gente, olha, graças a Deus e graças a todos vocês que me querem muito bem, que oraram por mim. Eu desejo, gente, em dobro, eu desejo que Deus ilumine cada um de vocês, que Deus dê muita saúde para vocês, muitas sabedorias, muitas sabedorias, dois S's. Eu desejo, desejo em dobro tudo o que vocês desejaram para mim de bom, as orações. Muito, muito, muito obrigada. A gente tendo fé, gente, a gente remove montanhas, não é mesmo, gente? E, infelizmente, como tem os malas sem alças, né, que me desejam o mal, e acho que até alguns, são graças a Deus, são pouquíssimos. E, com certeza, vibraram quando eu falei que eu estava com dor no peito, que eu estava com problema de saúde, também desejo em dobro para vocês. Afinal, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, né, gente? Eu sou uma pessoa de carne e osso e sentimentos. Então, assim como tem pouquíssimas pessoas que me ofendem aqui, eu desejo em dobro também o mal que vocês desejarem para mim. Cuidado com a lei do retorno, viu, gente? Porque ela é certeira como uma flecha. Gente, olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Esse vídeo ficou cumprido, mas eu tinha que falar para vocês o que aconteceu comigo. E para vocês também ficarem de olho. Às vezes, você tem uma pessoa que chega para você e fala, Nossa, eu estou com uma dor aqui nas costas. O que será que é isso? Esquisito, parece que queima. Levanta a blusa da pessoa e vê se não tem uma mancha aí. Porque a herpes é complicada, viu, gente? E está dando muito aqui, pelo menos, né? Eu estou ouvindo falar muita gente que está tendo. Não sei se isso é regional ou se isso aí é, assim, por causa de todo o nervosismo e preocupação que a gente anda passando. A imunidade da gente também cai, viu, gente? Também cai. Olha, um beijo muito grande para todos vocês. Muito obrigada pela força que vocês me dão aqui. Pelo carinho que vocês me passam aqui no meu canal. Eu amo vocês. Amo de paixão. Deus ilumine cada um de vocês e dê muita saúde. Gente, só para mostrar essa lindeza aqui que eu estou do lado aqui da minha Faios Tankerville. A capuz de freira que eu vou fazer um vídeo. E vou fazer um vídeo de como regar as falenopes. Porque, gente, tem muita gente em dúvida disso. Tá bom? Pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu tinha que ir lá e pegar a receita da médica. Porque eu acho que eu falei errado o nome dela. É um nome difícil, né? Chama a doutora Belkis. Doutora Belkis. Se a senhora assistiu o meu vídeo. Olha, um beijo. Foi a doutora que me atendeu no pronto-socorro. Que eu falei no meio do vídeo. Que ela assistiu meus vídeos quando dá. Porque ela também é apaixonada por orquídeas. Mas, gente, ela não me atendeu bem porque ela me reconheceu, não. Pelo contrário. Eu estava de máscara e de máscara, geralmente, a gente quase não reconhece as pessoas, né? Foi porque eu estava passando no celular para procurar a foto da mancha que estava em mim. E aí eu passei aquele post que eu fiz do dia dos orquidófilos, lembra? E ela viu a minha foto naquele post e falou assim, eu conheço essa moça. Obrigada pela moça. Eu conheço essa moça e eu vejo os vídeos dela de orquídea. Aí eu falei, mas essa moça sou eu, que eu estou de máscara, né? Então, gente, olha como é gratificante a gente encontrar uma pessoa que, né? Quando que ela imaginou que ela ia me encontrar ali no pronto-socorro, me atender, né? E ela, quando pode? Eu sei que a vida dos médicos é uma correria. Principalmente se faz plantão e hospital, né? É corridíssimo. E eu, como tenho os meus vídeos elaborados, demorados, né? Então, nem sempre eu sei que não dá para assistir, tá bom? Então, só finalizando aqui uma coisa muito importante, gente. Como eu falo que Gislene é cultura. E este vídeo não foi sobre orquídeas, mas eu acredito que seja de utilidade pública. Porque pode ser que aconteça com qualquer um tudo isso que aconteceu comigo. E às vezes, você sabe que, às vezes, no meu caso, Deus me conhece, né? Deus me conhece, conhece o meu coração, conhece a minha índole, conhece o meu modo de agir. Às vezes, quem sabe, só Deus sabe, Ele permitiu que acontecesse tudo isso comigo. Porque Ele saberia que eu, através do meu canal aqui, ia passar para vocês. Então, eu posso, de uma forma ou de outra, estar ajudando muita gente. Não é mesmo? Deus sabe que eu, enquanto estava passando tudo aquilo, depois que, graças a Deus, todos os meus resultados deram negativos, graças a Deus. Então, gente, Ele sabia que eu iria falar aqui para vocês. Que eu ia mudar o assunto do meu canal, que era para falar sobre saúde. Por que, gente? Porque, se eu não tiver saúde, como que eu vou cuidar das minhas orquídeas? Você, se não tiver saúde, como que você vai cuidar das suas orquídeas? Cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus animais, né? Quanta gente tem gato, cachorro em casa? Como que você vai ter disposição? Então, gente, a saúde é primordial para qualquer pessoa. Não é mesmo? Então, olha, gente. Deixa o seu like aí no vídeo, que é muito importante. E se você quiser ou puder, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Porque eu acho que saúde é uma coisa muito importante. E eu acho interessante passar adiante, né? Passar para algum conhecido, algum parente, alguém que você sabe que teve, né? E, de mais a mais, como duas médicas falaram que todo mundo que teve catapora pode um dia manifestar a herpes. Oster, quanta gente teve catapora, hein, gente? Quanta gente teve catapora, né? Então, eu acho importante e interessante. Se você puder compartilhar, por favor, né? Nos seus grupos, ou no Facebook, ou com seus amigos, seus parentes. Porque, olha, gente, essa época é uma época altamente estressante. Nós estamos passando por momentos altamente estressantes. E o estresse, a ansiedade, a preocupação, o nervosismo, abaixa a imunidade, sim. Imagina só que passou o dia do aniversário da minha filha e eu estava bem naqueles dias que, fazendo exame, com dor, aí eu fiquei muito nervosa, tacou a labirintite e eu não pude ir. A minha filha, eu moro em Mojimirim e a minha filha mora em Olambra. São duas cidades perto. E eu, com essa história de distanciamento social, eu não pude ir lá, dar um abraço e um beijo bem gostoso na minha filha. Vocês acham que eu, eu ia lá em Olambra e ficar um metro, um metro e meio de distância da minha filha? Sendo que teve uns dias atrás aí que a cidade lá que ela mora estava, naquela faixa vermelha que fala, né? E eu, com a imunidade baixíssima, eu não podia ir lá. E eu não iria pegar o meu carro e ir daqui em Olambra para ficar um metro e meio de distância da minha filha. Eu não. De Slene, não. Então, se eu não posso ir lá e dar um beijo, um abraço daqueles assim, apertadíssimo na minha filha, eu continuo conversando com ela por WhatsApp, de vídeo, de áudio, de mensagem, porque não dá, não dá. Eu não sei chegar perto de uma pessoa, né? Que, infelizmente, agora a gente não pode nem dar as mãos, né, gente? Nem dar a mão, cumprimentando. Imagina abraçar e beijar. Então, gente, olha, é estressante o que nós estamos passando. Tá bom? Então, fica a dica aí para todos vocês, né? E cuidem-se, cuidem-se que eu vou cuidar de mim aqui, né? E nós vamos continuar juntos aqui no meu canal, tá bom? Então, olha, um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!